O solo tem que receber o trigo a fim de reproduzir a vida. E você tem que receber a palavra de Deus em seu coração para produzir o que a palavra diz que será. Cada palavra de Deus é uma semente. Jesus disse que era. O semeador saiu a semear sementes. Ele disse que a semente era a palavra de Deus. E agora observe. Um milho produzirá um milho. Um trigo. Um trigo. Uma cevada. Uma cevada. Seja o que for, produzirá. E se a palavra de Deus é uma semente, como Jesus disse que era, e for colocada no coração humano, e lá, regada pela fé, ela produzirá qualquer coisa que Deus disse em sua palavra que produziria. Produzirá. Se você precisa de salvação, vinde a mim todos os que está descansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Se precisa de cura, ele foi ferido por causa das suas transgressões. Pelas suas pisaduras, você foi sanado. Deus proveu o sacrifício para o pecado e a doença. E preocupação e aborrecimento e tristezas e todas estas coisas. Deus proveu o sacrifício. Ele está aqui esta noite.